Você acha que alguma vez eu pensei em ser presidente da República? Não foi nunca. Uma das coisas que ele aprendeu no ofício de sociólogo é a de ouvir os outros. Ouvir para compreender. Essa nossa agenda desagradava fortemente o governo. Muito agradecido por que você ainda está acolhendo. Eu entrei na política. Eu falei o quê? Obrigado.